Uma obra pública é normal que seja vista, não é? Você pode ter uma ideia na cabeça, mas você tem de pôr um papel. Você não pode ficar de ideia, porque você trabalha assim. Imagine se isso aqui fosse escuro, não é? Ou fechado. Seria um desastre porque a gente não via tudo isso, cortava o espaço, dava uma impressão de sala menor. Aqui, a gente não pode cortar esse salão, não é? Em duas partes. E assim, você vê tudo transparente. Música 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 Música